Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar da loja Eu tinha comentado com vocês alguns dias atrás que os itens da Marvel poderiam estar voltando por conta do Wolverine Zero Que é a skin exclusiva agora do clube de agosto Mas olhem só, os itens não voltaram, porém não fique triste, de acordo com vazamentos Os itens da Marvel vão voltar na loja no dia 7, ou seja, amanhã à noite, ou só no domingo Mas acho que amanhã, porque o horário é um pouco diferente, então fique ligado Amanhã à noite, no sábado, tá previsto que todos esses itens aí vão voltar A gente pode ver alguns pacotes, eu não sei se tem todas as skins da Marvel ali Eu acho que sim, tipo as skins da loja no caso, obviamente as de paz de batalha não vão aparecer Mas enfim, se você tá afim de comprar alguma skin da Marvel, já vai preparando seus e-books Elas vão estar voltando já nos próximos dias E pelo jeito vão ficar uma semana, tá? De acordo com o Hypex, vão ficar uma semana na loja e depois vão sair Mas enfim, vai ter um bom tempo pra você poder adquirir os e-books, comprar as skins e tudo mais E manos, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre teaser aí da próxima temporada Já tá começando a circular na comunidade em algumas imagens que, logicamente, né, são fakes Porque a gente sabe, né, que os teasers só são anunciados, tipo, semanas antes, né Tipo, sei lá, 10 dias no máximo ali estourado de uma nova temporada E a gente ainda tá meio que na metade aqui da temporada 3, tá ligado? Claro, né, que a temporada 4 vai chegar já no próximo mês Mas ainda, né, falta algumas semanas, vai ter uma outra atualização Então, né, nada foi oficialmente anunciado pela Epic, né Mas, como eu disse, imagens como essa aqui, né, principalmente com o tema da Marvel Já estão circulando Essa imagem aqui, né, foi feita pelo Fitz Ele deixou bem claro, né, que na verdade é uma concept Mas muita gente, né, tá compartilhando a imagem Dizendo que é um teaser, né, pode ser uma parada verdadeira e tudo Mas nada é verdadeiro até o momento, tá ligado? Isso já é meio óbvio, mas enfim, né Porque todo mundo tá compartilhando quase só o tema da Marvel É justamente, né, o que eu comentei aqui no canal Que não faz tanto tempo aí atrás Que, tipo, tudo tá indicando que vai ter uma outra temporada da Marvel E pode ser a temporada 4, né Que se alinha bastante com o tema da temporada 4 do capítulo 2, né Que foi da Marvel O Dono de Mostardão, né, falou no passado que Só ia ser o começo, tá ligado? Da parceira da Marvel no jogo e tudo mais Agora, né, chegou o Wolverine 0 aí no clube Ou seja, né, há muitos indícios Que a próxima temporada pode ser da Marvel, tá ligado? Mas enfim, essa imagem aqui mostra o Hulk, né Que será muito legal aí chegar no jogo Acho que é o principal personagem Tipo, um dos principais que não chegaram até hoje, tá ligado? Tipo, realmente, né, faz falta ali o Hulk, né A gente sabe que ele é gigante Mas a Epic Games poderia fazer ali num formato Que coubesse numa hitbox ali normal de skin, né E eu acho que isso é muito possível A gente tem skins bem grandes, né Como brutos ali e tudo mais E acho que o Hulk poderia ter mais ou menos aí esse formato Mas enfim, né, de qualquer forma, claro Né, não é nada confirmado ainda Que vai ser da Marvel o tema da próxima temporada Só pra vocês ficarem cientes que nada foi oficialmente anunciado Nenhum teaser até agora, né A Epic compartilhou com a gente Só que, olhem só Uma parada importante também sobre o teaser É sobre o ônibus de batalha O Licker Shine comentou o seguinte Manos, em cada temporada desse capítulo A gente recebeu uma nova imagem do ônibus de batalha E lentamente a cada nova temporada Vai ficando cada vez mais escuro o céu, né Vai ficando cada vez mais de noite E realmente isso é verdade Olhem só, essa aí é a imagem Da primeira temporada desse capítulo A gente pode ver, né, que tá bem claro Na segunda temporada deu uma leve escurecida E aqui na terceira temporada A imagem do ônibus A gente pode ver aqui no fundo Ali é o pôr do sol, né Já tá anoitecendo basicamente Então seguindo esse padrão Né, o ônibus aí da próxima temporada Essa imagem aí Já vai estar completamente de noite O que faria sentido, né Também porque pode ter relação com o Halloween A gente sabe que o Halloween Vai acontecer durante a próxima temporada E tem ligação, né Digamos que com terror, escuridão Esse tipo de coisa Então, né, pode ser uma ligação com isso Mas isso vai meio que contramão, né Da teoria da Marvel Porque, tipo, a Epic Games adora o Halloween Eu também adoro, né Acho que é um dos melhores eventos Que tem no jogo, né Durante o ano Pra mim, acho que só perde pro Natal, tá ligado Porque o Halloween eu gosto muito Até do tema ali das skins e tudo Eu adoro E a Epic Games também gosta muito, né Tanto é que várias temporadas Quando acontece ali o Halloween Eles fazem o tema da temporada com o Halloween, né Tipo, no ano passado A gente teve a temporada 8 do capítulo 2 Que teve, né, todos os cubos no mapa Uma forte ligação com o Halloween Porque o cubo, né, foi o primeiro que apareceu Lá no primeiro evento de Halloween 2018, né Com ele flutuante e tudo mais Ou seja, a Epic Games adora, né Colocar um tema de Halloween na temporada Então, será que a Epic vai fazer A próxima temporada com o tema da Marvel Ou com o tema do Halloween? Ou com os dois, né Vai ser, tipo, uma mistura ali Né, tudo é possível, né Tudo é possível Mas, enfim, tá tudo em aberto ainda O que a gente sabe ainda É que a próxima temporada Pode ter esse tema aí de escuridão, né Pode ter a Marvel ali junto Mas essa parada aqui do ano de batalha Realmente, pra mim, faz muito sentido Né, que tá escurecendo cada vez mais Então, pode ser que a noite, vou dizer assim Seja um tema aí da temporada 4 De qualquer forma, né Comenta aí o que você acha Aí do assunto Se você acredita mais Que vai ser uma temporada só do Halloween Ou só da Marvel Ou dos dois Enfim, né Pode comentar aí E outra coisa também, né Com relação ao tema da próxima temporada É sobre alienígena, tá Só que isso aqui é só mais esclarecendo Eu acho Porque, na minha opinião Acho que não tem nada a ver Com o tema da temporada 4 Porque, olhem só Esse vídeo aqui, né Foi postado no Reddit E teve bastante, né Discussão sobre isso, né O cara comentou Será que a próxima temporada Vai ser com o tema de alien? E, manos A gente pode ver, né Que ele tá numa daquelas Construções da seguradora, né Que chegaram no mapa Por conta do evento de verão E a gente pode ver Que nesse palco ali, né Fica aparecendo os aliens Aí na tela e tudo, né Símbolos que aparecem, inclusive Apareceram bastante no mapa Lá no capítulo passado Na sétima temporada Que foi realmente o tema Aí dos aliens Então, acho que é por isso Que não tem relação Com a próxima temporada Acho que é porque Game só reaproveitou Tipo, texturas antigas A linha de palco e tudo E colocou agora No evento de verão, né Mas, por outro lado Também pode ser uma relação Com a volta aí Da nave alienígena Pra quem não sabe, né A nave vai estar voltando No jogo Aí já na próxima semana Talvez, tá Então, mais uma Daquelas semanas selvagens Tá ligado Então, fique ligado Que a nave, né Pode voltar na semana que vem Ficar uma semana no jogo Que é um veículo, né Que, tipo Muita gente achava pelão E tudo mais Eu também achava Mas que vai voltar, né Agora só por tempo limitado Talvez por isso É porque o Games colocou Os aliens ali, né Indicando a volta Aí da nave Acho que não tem nada a ver Com o tema De uma próxima temporada Mas, enfim Esclarecendo aqui Esse assunto também, né Caso você tinha pensado nisso E pra finalizar, mano Eu quero falar então Das missões, né Hoje é quinta-feira Então, é claro, né Foi liberado tarefas No caso da semana 9 A gente pode ver Nessa imagem aqui Nguyenzitz Colocou todas as tarefas ali A gente pode ver Que do lado direito Tem as tarefas Para substituição, tá ligado Ou seja Elas vão entrar no jogo, né Caso alguma outra tarefa ali Que tá habilitada Bug, né Aconteça um erro Alguma coisa assim Mas no momento, né Aquelas duas do canto direito Estão desabilitadas Mas, enfim, né As sete tarefas aí Da semana 9 A gente pode ver, né Que todas estão muito simples Então, acredito Que você não vai ter dificuldade Em fazer, né Só aviso que hoje, né Então, liberou mais missões Caso, né Você tá querendo upar Bastante o nível, né Aproveita Que as tarefas, né Dão muito XP Aí na sua conta também Mas, então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você comentar, então A sua opinião Sobre o tema da próxima temporada Fica esperto, né A respeito aí De imagens aparecendo Na comunidade Teaser aí De próxima temporada Porque, como eu disse Um tema que tá sendo muito falado É a temporada da Marvel Eu tô acreditando também Um pouco nisso, tá Não vou mentir Pra mim até que faz sentido Mas também tem a parada Do Halloween Que pra mim também faz sentido Então, eu tô meio que Em cima do muro, né Acho que uma temporada Com os dois temas ali Misturados ia ser muito bom Mas, enfim Comenta em qual você mais acredita Claro, ficar de olho Aí só nessas imagens Quando tiver um teaser Oficial Claro que eu vou estar anunciando Aqui no canal pra vocês E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Algum amigo seu, né Que tá muito afim De comprar skins, né Itens no geral da Marvel, né Aparentemente amanhã à noite Né, vários itens Vão estar voltando Pra você adquirir na sua conta Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E aí E aí E aí